Dois homens de 28 e 34 anos de idade foram presos pela polícia militar na madrugada de quarta-feira na cidade de Rondonópolis pelos crimes de lesão corporal e estupro. O homem de 34 anos disse para a polícia militar que estava dormindo quando um amigo de 28 anos que mora na casa de favor chegou, pegou uma faca e tirou a roupa dele e manteve conjunção carnal de forma forçada. Após o ato, o homem de 34 anos disse que para se defender desferiu chutes e golpes com uma panela no rosto do jovem. Já por outro lado, o jovem de 28 anos de idade disse que foi acordado com chutes e sendo agredido com uma panela pelo seu companheiro de residência, sem saber o motivo das agressões. Os dois homens foram conduzidos para a delegacia de polícia civil do município para as medidas necessárias.